Eleições municipais como não há memória em França. Três meses depois da primeira volta, no início da pandemia do coronavírus, esta Assembleia de Voto em Saint-Génie-la-Val, perto de Lyon, preparou-se para acolher os cerca de 14.500 eleitores para o desfecho das eleições. Urnas confinadas, sinais de aviso, gel desinfetante, a proteção sanitária é grande. Em cada Assembleia de Voto, o Presidente e os assessores vão ter máscaras cirúrgicas, o uso é obrigatório, vão ter também viseiras e muitos gel desinfetantes. E também 10 mil máscaras, dois terços das quais financiadas pelo Estado. Na primeira volta, em março, o governo tomou decisão de não adiar o escrutínio. Desta vez, as eleições também vão adiante, mas com mais medidas de proteção. Tivemos que lidar com o facto de, em algumas Assembleias de Voto, os presidentes e os assessores serem idosos e terem algumas patologias, por isso tivemos que arranjar voluntários para gerir as Assembleias de Voto. A campanha também sofreu grandes alterações, mais ainda, convencer os eleitores a ir votar em tempo de pandemia parece ser uma tarefa muito mais difícil. Estamos presentes, mas não distribuímos panfletos. Estabelecemos contato de uma forma muito diferente, em pequenos grupos, gestos, barreira e máscaras. Reuniões públicas apenas são utilizadas com um número muito reduzido de pessoas, por isso os candidatos preferiram as redes sociais ou os panfletos para encorajar as pessoas a ir votar, algo fundamental. Na primeira ronda, a participação foi a menor de sempre. Nada de reuniões, mas muitos diretos no Facebook. Os candidatos deram um foco importante nas redes sociais para manter contato com os eleitores e também para dar vitalidade ao processo ensombrado pela pandemia. Mas mesmo o digital tem limites. É verdade que sentimos falta de contato, não podemos ver os sorrisos, as expressões de agrado ou desagrado. Por isso sim, o digital dá para comunicar com as pessoas em casa, mas não substitui o contato direto, os mítings e as visitas aos bairros. A campanha eleitoral foi criticada depois do governo ter decidido, na primeira volta, seguir adiante quando já estava ocorrente a tragédia da Covid-19. Mas os abstencionistas não foram apenas os mais idosos ou vulneráveis, a juventude também demonstrou desprezo pelo voto.